Então uma coisa que a gente vai começar a fazer é editar um clipe de base, modelo. E como exemplo, vou usar o segundo B, o jeito mais fácil com essa sala de chegar nos vídeos e no roteiro é pelo Google Chat. Pelo Drive, a gente vem em Chat, em Espaços, vai na sala, Arquivos, e aqui tem a escaleta. Vou abrir a escaleta numa outra janela. Na escaleta deles, tem o hiperlink aqui da pasta do Drive com os vídeos. O B, eles tem aqui, cenas do segundo B, cenas para edição, para conferir, tudo mais, cenas para edição. Beleza, eu já baixei todas essas cenas. O que eu vou fazer com eles, nesse exemplo, é criar um vídeo modelo para edição. Para vocês aprenderem a editar e conseguirem escolher os detalhes sozinhos, claro. E na pasta Drive deles, tem o vídeo para essa edição modelo. Vou clicar com o botão direito e fazer o download dele. Bem pesado, hein? Eu vou salvar aqui nesse HD externo, que a gente pode passar para estar em sala sem precisar da internet. Então, está aqui o vídeo que a gente vai editar. Eu vou usar CapCut Desktop, a gente pode usar ele online, que é bem mais complicadinho. Ou pelo celular, eu não gosto de editar vídeo pelo celular. Para mim, a melhor opção é essa de desktop. Fazer o download para Windows, como qualquer arquivo, a gente salva e depois instala. Eu já fiz isso, então eu não vou repetir o processo. Ele está aqui. Eu vou abrir. Tomar muito cuidado para não deletar coisas que eu não quero deletar, porque ele não tem um backup. Outro dia eu perdi 3 horas de trabalho, porque eu deletei sem querer um arquivo que eu não deveria ter deletado. Vamos em Start Creating e vou importar esse arquivo modelo para editar em cima. Ele está nesse HD externo, segundo B. Edição, teste, trailer, etc. Eu abri e acrescentei ele na minha Timeline. Ele é longo, tem 5 minutos. Vou conferir se ele está aqui no tamanho do quadro. Ele está no tamanho do quadro. Ótimo. Se por um acaso eu fizer besteira, mexer aqui, andar, eu posso simplesmente clicar no objeto e reposicionar ele nessa seta aqui de posição e tamanho. Então, algumas dicas. Essa primeira Timeline aqui, ela tem um imã que quando você abre o CapCut, ele trava. É esse aqui, Turn Off Main Track Magnet. Pronto. Para que ela serve? Ela serve para a gente eliminar espaços e depois preencher esses espaços vazios. Então, por exemplo, se eu tivesse cortado essa parte. E aqui eu estou usando essas duas ferramentas. Select, que é o A, ou Split, que é o B. Posso mudar isso vindo em Shortcut. Shortcut 1, Shortcut 2 é mais parecido com o Premiere e o DaVinci resolve. Então, eu tenho esse espaço e esse espaço vazio. Se eu ligo essa opção, eles se juntam. Então, isso também pode atrapalhar no futuro, caso você clique sem querer. Tem 20 Ctrl Zs, né? Para a gente voltar. Ó, dei um. Vamos supor que você tenha feito isso sem querer, já aconteceu comigo. É legal trabalhar acima dessa linha Cover principal aqui, ó. Terminar em principal. Então, eu sugiro a gente trabalhar acima dela. Bem, eu vou começar de novo. Clicando no Mais. Vou trabalhar aqui em cima. Ctrl e rolagem do mouse dá zoom. Alt e rolagem do mouse vai para a direita ou para a esquerda. A gente pode diminuir e aumentar esse tamanho aqui, para visualizar melhor algum momento. E esse objeto, ele tem um áudio aqui escondido. Então, se a gente aproximar, a gente vai ver essas linhasinhas laranjas aqui embaixo. É o volume. E esse volume, a gente mexe aqui em áudio. Então, aplicar um Noise Reduction logo de cara, numa coisa crua, não nesse caso, pode ser que diminua algum tipo de ruído que esteja incomodando. Ou até se você achar que está baixo, aquela parte, né? Você pode cortar, aumentar ou diminuir o volume. E aqui, volta tudo. Temos efeitos de vozes, mas acho que não vem ao caso. Conferindo a Célance dessa turma, aqui na Scalê, já está na ordem. E também a gente pode conferir usando a pasta do Drive, em cenas para edição. Então, aqui no caso, segundo o B, cenas, cenas para edição. A gente consegue conferir a cena 1, take 1, cena 1, take 2 e assim por diante. Eu acho interessante a gente dar uma olhada em algumas introduções de companhias de filme, introduções de produtoras. Então, vocês podem criar de vocês, ou podem se inspirar, fazer uma brincadeira, enfim. Eu vou baixar essa daqui usando o 5S ou o PP, aqui depois do YouTube. Então, eu baixei ele aqui em Música e é esse Movie Company Intro aqui. Então, no CapCut, eu posso vir em Import, encontrar a pasta Música, Movie Company Intro. E eu vou abrir e já acrescentar aqui. Poxa, ela foi para baixo da timeline principal, vou por em cima para enxergar. Se estiver me atrapalhando, esse Preview Axies aqui, eu desseleciono ele. E eu posso, com as setas, avançar frame a frame. Então, eu quero o comecinho daqui. Eu estou indo frame a frame, frame a frame, frame a frame. Achei o comecinho da introdução. Voltei um pouco, bem no último frame. Entre esse e esse, eu vou arrastar ou apertar o B, split, cortar. Apertar o A, clicar no anterior e deletar. Vou ver até onde ela vai. É o B, eu vou cortar, vou apertar o A e vou deletar o resto, que não me importa. Então, eu sei que o filme vai começar depois disso. Eu posso, com o botão direito, separar o áudio, Ctrl, Shift, S. E o áudio está aqui. Vou ouvir Company Intro. E eu posso mexer nele. Mexer no volume, dar um fade-in, tirar barulho, mudar o estilo. Bolinha aqui é uma bolinha de tempo. Então, é o tal do fade. Se bem que aqui tem o fade já pronto. Então, se a gente aumenta aqui, a gente até vê uma curva acontecendo na nossa timeline, no objeto do áudio. Ou fade-in ou fade-out. Vai aumentar e vai diminuir. Eu poderia fazer isso manualmente, no sentido de, eu quero que exatamente aqui, no segundo 6, ele esteja nessa altura. Ou totalmente mudo. Então, eu clico na bolinha. Ele entendeu a ação. E do segundo 6 até o segundo 12, ele vai aumentar de volume. E vai ficar normal. A bolinha já foi compreendida e apareceu aqui. E até o final. E aqui a gente enxerga visualmente esse aumento, essa redução de barulho e aumento de volume. Se eu não gostei, eu posso retornar aqui, zerei tudo e voltou ao normal. Eu posso tanto deletar o áudio disso e colocar um áudio meu, importando esse áudio de algum lugar, uma música. Ou até clicando aqui e gravando. Desde o começo. 3, 2, 1. É igual no vídeo. Enfim, é só um exemplo. Parei de gravar e fechei aqui em cima. Minha gravação tá aqui, ó. Poderia colocar um efeito. Enfim, é só um exemplo. Ou eu podia fazer o contrário. Vou dar um Ctrl Z aqui. Deixar o som da introdução, que é legal. E remete a gente ao cinema, como é uma pipoca. Me preparar pra ver um filme. Mas eu vou deletar o vídeo e eu vou colocar uma outra coisa. Eu vou criar aqui com o texto, por exemplo, uma introduçãozinha. Uma produção do segundo B, no caso. Então, posso vir aqui, escrever, selecionar ele inteiro e escolher uma outra fonte. Cuidado apenas com acentos ou símbolos. Também cuidado com cedilhas, acentos agudos, circunflexos nos títulos e nas partes de texto do vídeo. A gente pode escolher aqui um estilo meio que pronto. Pode escolher. E até animações. De começo. Então, vamos ver como é que ficou com as introduções. Nosso filme não pode começar agora. Ele precisa de uma introdução de cenas de ambientação e de um título. Se é que ele vai começar no começo, talvez é uma animação com as fontes e os nomes do elenco. Então, vamos pegar a introdução do curta do segundo B. Olhando a minha timeline no final, eu sei que essa parte aqui é o sininho que indica a cena inicial a partir do início do áudio que eu quero levar para o começo do nosso vídeo, da nossa timeline. Então, eu vou apertar o B, eu vou cortar aqui, eu vou apertar o A, segurar o CTRL para tirar o zoom e eu vou levar essa parte final, que é a introdução desse vídeo deles, para cá. Entrada de créditos. Foi esse vídeo que eu estou editando agora. Começou! Então, eu vou clicar nele, nesse objeto, vira em áudio e eu vou baixar o volume dele, que eu não vou usar. E agora eu posso baixar uma música, vou importar aqui alguma coisa. Então, eu vou abrir ela e eu vou colocar ela aqui no finzinho. Vou certificar que ela não está entrando na frente de nada aqui na timeline, que ela é bem grande. E eu vou começar agora a encaixar como num clipe, o início. Podia até ser antes. E eu vou colocar aqui um fadeinho, bem longo, para ela entrar sutilmente. E agora eu vou tentar ouvir o momento de transição da música, do compasso, para começar realmente a aparecer a imagem. Isso é legal de a gente sincronizar. Essa flautinha mais aguda, bem aqui. Eu posso, nesse vídeo, acelerar ou não, aqui em velocidade, para não ter que perder tanto tempo assim com uma introdução. 0,34 segundos até 1 minuto 14. Então, é muito tempo. Eu posso diminuir essa duração, aumentando a velocidade dela. Bem, eu já fiz alguma coisa aqui, mas só para a gente entender, quando eu coloco um título aqui, um texto, talvez seja interessante a gente fazer da seguinte forma. Eu vou recomeçar esse daqui. Vou colocar aí para o lado para não perder. Mas eu basicamente escolhi um lugar e adicionei um texto. Então, aqui eu olhei o Vini, na hora que ele mostra o papel, eu começo o texto e eu vou deixar ele aqui no meio. Então, eu achei aqui uma fonte, eu centralizei, vou escolher uma cor e aqui em Animation. Só antes de começar, eu poderia ter clicado nesse objeto e dado um fade nele. Bem, agora a gente pode começar. Eu gostaria de seguir a música, acho que é um conselho que eu dou, mas se precisar trocar a música, a gente troca. Para trocar a música, a gente teria que clicar nela, finalizá-la, deletar o resto e acrescentar algum tipo de fade out no seu final. Eu vou direto para cena 1. Arthur anda pelos corredores da escola e abre a porta azul. Cena congela, voiceover de Arthur falando, depois um flashback e ele entra na sala de detenção. Essa é a cena 1 que a gente vai montar agora. E a cena inteira, onde ele vai até o fundo. Então, aqui a gente tem a cena 1, take 3, que não estava aqui e também é um período muito longo dele parado olhando para a gente. Então, vamos lá. Cena 1, take 3. Eu vou importar do drive. Cena 1, take 3. Cena 1, take 2. Cena 1, take 3. E eu vou colocá-la aqui. Cena 1, take 3. Eu não vou precisar do áudio, então eu vou clicar nesse objeto, clicar em áudio e diminuir o áudio. Meu nome é na Vitória. Ele está considerando o de baixo, perdão. Eu vou apertar V no de baixo para a gente concentrar só aqui na cena 1, take 3. Ele entra, olha para o quadro e senta. Beleza, eu vou clicar no objeto de baixo, apertar V para ele aparecer de novo e ver exatamente onde eu vou colocar o tal do Arthur. Então, eu estou vindo aqui com as setinhas do teclado para a esquerda até encontrar o final da cena do Arthur. Então, é exatamente aqui no 1, 44, 19 que vai ficar tudo tela preta. Então, eu vou arrastar o vídeo até lá. Eu vou apertar V para ver a parte de baixo e ver até onde vai, né? Ó, cena 1, take 3. Vem até a próxima personagem aparecer. Então, se ela aparece aqui exatamente, eu vou um frame antes, apertar o B e eu vou cortar. Com A selecionado, né? A ferramenta de Select, eu vou arrastar isso para o lado para encaixar a cena que a gente acabou de pegar. E juntar de novo. Com a transição, então, nessa parte, vindo em Transitions e escolhendo uma. Bem, então agora, ó, eu vim com a agulha perto da transição, bem aqui. Gostei dessa, eu vou puxar ela e eu vou colocar aqui. Se eu clico nela, apareceu aqui uma opção de duração. Meio segundo, eu vou colocar um segundo e meio, vamos ver. Então, acho que pode começar aqui, ó, a nossa transição. Isso porque meus pais querem que eu vá bem na escola. E a gente parte já para a cena da próxima personagem. Também é legal que tem uma transição. Não sei se é a mesma. E o barulhinho para a transição, se vocês quiserem, também, aqui em Audio, Sound Effects. Sons de transição. Então, aqui de novo, ó, eu vou voltar com as setas para cortar exatamente aonde tem a indicação da cena 2, take 3. Bem aqui, eu vou apertar o B, eu vou cortar e ver até onde ela vai. Cena 2, take 3. Vamos lá. Cena 2, take 3. Cena 2, take 3, ação. A gente pode aproveitar dessa cena os efeitos sonoros. Então, acho que depois da ação, a gente pode cortar essa parte e ver até onde vai. Se senta e começa a escrever. Então, eu vou colocar essa parte aqui e o resto, depois, lembrando que seria legal colocar uma transição. Também é legal perceber, ó, que aqui eu dei um super zoom para olhar o que estava acontecendo. Tinha uma coisa piscando, aí eu fui ver, ó, tinha um frame isolado aqui. Então, eu dei um super zoom e vim deletando até esse frame desaparecer e encaixei. Então, agora, vai de uma cena para outra, sem a piscada que tinha dado. 3, take 3. Niklas, a intenção de aula, de forma desleixada, senta aí na cadeira e começa a brincar com uma bolinha laranja. Então, onde é que está essa cena? Eu vou lá no nosso, na nossa escaleta, pasta drive, abra a pasta drive, cenas para edição do segundo B, né, no caso. E acho a tal da cena. Cena 3, take 3. Ó, cena 3, take 3 ainda estava na pasta para conferir. Então, eu perdi um tempo aqui para ver que ela estava aqui. Por isso que é importante a gente sempre atualizar e ir avisando todo mundo o que está sendo feito para a gente não fazer a mesma coisa. Ou acabar perdendo um tempão procurando a tal da cena. Gravação modelo P3C. Bem, continuando, só algumas dicas iniciais. Ou não trabalhar na main track, que é essa daqui, ou deixar isso aqui não selecionado. Cuidado com essa ferramenta. Testem ela antes para entender o que ela faz. Acho que eu expliquei um pouquinho antes. Esse S é o Turn X, é o X Preview, ou seja, eu vejo o que está passando quando eu arrasto o mouse. Às vezes atrapalha, quando a gente vai buscar alguma coisa e trazer, a gente perde o que a gente estava vendo. Então, acho que não é legal usar, deixar ele desselecionado. Outra coisa, quando a gente coloca um texto ou qualquer imagem, vou colocar um texto aqui. A gente deve procurar um texto, nesse caso, o texto está aqui, em básico. E descer até achar esses outros efeitos aqui. Espaçamento, posição, opacidade, linha externa. Então, por exemplo, aqui eu quero uma linha externa amarela. Então, a gente pode construir a gente mesmo os efeitos que a gente quer. Borda, sombra. O que eu quero mostrar é o movimento das coisas. Então, quem quiser testar, arriscar um tracking, dá trabalho, mas é possível. Então, eu vou deixar aqui, bem no sininho, neste nível de som, nesse gráfico do som. Eu vou bem em cima dele, e é onde vai começar, onde vai aparecer o meu texto. Ele vai terminar junto com a cena. Vou deixar esse tempo aqui, que vai do segundo, do minuto 5h49 até o 5h51, dois segundos só. É rápido. Então, eu vou rapidamente colocar algumas animações. Vou testar uma animação de jornal, eu vou tirar aquele... Ah, sombra eu gostei, vou deixar. E eu vou vir aqui em Animation, né, animação, e eu vou escolher uma entrada. E a duração dessa entrada? Um segundo. Então, ela demorou mais, ó. Dois segundos. Demorou muito mais. Dois segundos é o tempo inteiro. A saída dela, que é no final, nem sei se precisa, mas eu vou colocar aqui só pra gente enxergar. E eu poderia ou não deixar um looping, né, um efeito dentro dela. Eu não vou pegar uma imagem, eu quero só um frame, por exemplo. Eu quero só esse frame aqui. Eu clico exatamente, né, no objeto. Seleciono o momento que eu quero. Eu quero o da bota, da de rosa, aqui subindo. Aí eu venho aqui em Freeze e ganhei 3 segundos de um frame parado. Eu posso depois encurtar aqui, né, voltar o que eu tava fazendo. Mas só pra gente ver, é um frame daquele momento. Então, eu vou usar ele de teste. Eu acho que vocês tem que testar pra entender melhor como é que funciona essa questão do movimento. Bem, continuando então. Pasta do Drive curta-metragem, acessado pelo roteiro. E eu quero pegar essas partes aqui, então. Que a gente deixou nomeadas e que estavam faltando. São algumas. Então, antes não tinha cena do personagem Arthur chegando na detenção. Agora, é a cena 1, take 3. Para conferir. Cena 1, take 3. As take 3 estão aqui. Ainda para conferir. Cena 4,5. Olhares. Quando tem um improviso, é interessante dar uma mínima explicada aqui. Ou na própria gravação. Antes de falar corta. Ou logo após o corta, o cameraman fica gravando mais um pouquinho. E o diretor ou o próprio cameraman pode falar. Opa, vamos fazer mais uma. Ah não, vamos encerrar nessa gravação. Foi boa. HD externo. E no meu computador, eu já tenho as cenas take 3 de cada primeira cena. Que era uma questão que veio só depois, no segundo B. Isso tá acontecendo com várias curtas. A gente tá deixando algumas cenas mais complicadas para encaixar depois. Então, é importante ficar atento a isso. Eu tenho o resto da edição. E logo depois dessa cena do Nicolas. Eu tava fazendo os bagulhos na escola e acabei parando aqui. Tem essa informação. Que aqui seria então a cena 3, take 3. Nicolas entra na sala de forma desleixada, senta em uma cadeira e começa a brincar com uma bolinha laranja. Uma coisa que eu fiz aqui, e é importante, pode ser que aconteça com vocês, é que eu vou ter que cortar essa parte, né? Pra colocar a cena correta. Então eu vou pegar a cena correta e cortar aqui. Cena 3, take 3. Uma olhadinha nela sozinha primeiro, no final. Cena 3, take 3, ação. E essa cena vai entrar aqui, ó. Vamos fazer os bagulhos na escola, hein? Acabei parando aqui. Vou dar um zoom e eu vou fazer a marcação. Tô usando as setas do teclado. Frame a frame eu tô voltando até aparecer o Nicolas. E eu vou cortar. Aonde ela termina? Agora me ajuda esse tal de preview axis. Termina quando porta azul aparece. Então aqui eu já tô usando as setas do mouse, ó. Foi bem fácil de achar. Eu vou cortar bem aqui e eu vou abrir um buraco. Posso até deletar essa parte. Só vou conferir se as duas entradas estão ok. Estão. Então assim, se por um acaso eu apagar essa track aqui o resto do vídeo, meu Deus do céu, eu vou ter que baixar tudo de novo e etc. Talvez. Pela lógica, se a gente aumentar essa parte, é a mesma coisa, certo? É a continuação do arquivo. Por isso que ele salva os arquivos cruz. Pode ser que apareça uma parte vermelha aí falando, cadê o arquivo? Então você tem que achar, tem que ter download no seu computador dos vídeos de onde ele tá tirando a origem. Então esses, quando a gente importa, é diferente de uma imagem no Photopia ou no Photoshop. Vídeo tem mais coisas, né? Tem movimento e áudio. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Outra dica, é agora sim eu tô entendendo esse preview axis. É, que é mais fácil até, ó. Eu tô vendo mais ou menos onde que é. Com o mouse, né, o momento de corte. Então eu parei aqui, eu vou pra seta e ele encontra a seta e vai pra onde eu quero. Esquerda ou direita. Eu vou tirar o zoom agora e buscar a cena que eu vou inserir aqui. Com o alt e a rolagem do mouse. Premiere e o da Vinci resolve, é a mesma coisa. É esse daqui, eu vou simplesmente arrastar. E agora eu tô segurando o alt com o clique segurado, né? Pra ele não, ó, se eu soltar ele perde. Então, e com a rolagem do mouse agora eu vou chegar até lá. Essa linha azul que apareceu, me ajuda por conta dessa opção. Snapping e linkage. Então eu coloquei aqui, vou arrastar o vídeo pra cá, o resto do vídeo, né? E vou abaixar. Pause, essa parte não vai entrar. A menos que faça sentido com a trilha sonora. Talvez fosse mais inteligente eu estar com a trilha sonora aqui já, decidida, pra poder ir encaixando nela. A trilha sonora, na minha opinião, já devia estar pronta. Decidida exatamente pra cada cena, pra que o editor já fosse podendo criar os cortes possíveis. É muito complicado, e aí o Gustavo da primeira série A pode ajudar a gente a cortar áudio. A gente não pode cortar em qualquer momento. Tem uma questão de compasso aí a ser respeitada. Então agora eu vou clicar em cima, segurar, arrastar, pra selecionar todo o resto e encaixar a cena. Bem, agora você se arrepende por estar fazendo um tutorial conectado ao Tik Tok. As músicas têm umas coisas estranhas, por exemplo, Beethoven pisadinha. Mas a gente tá procurando, não música aqui em cima, e sim efeito sonoro. Esse é o que eu tô usando, Jing. Tem dois segundos, eu vou colocar aqui. E vou me atentar, dando um super zoom. Que é só nessa parte que ele aparece, ó. Pronto, eu poderia deixar ele bem no meio da transição, mas aqui faz sentido. Essa cena, cena 4, take 2, ainda não existe. Então assim, fui nas cenas para conferir. Cena 4, take 3, cena 4 e meio. Não temos a cena 4, take 2. Vamos pro lado. Tô fazendo uma brincadeira de teste aqui, mas na entrada dessa cena, o Anthony, o Nicholas, começa a pingar uma bolinha. Eu vou me certificar de que esses áudios que eu inseri não vão se desconectar das cenas que eu escolhi. Então eu vou clicar, eu vou selecionar todas juntas. P4J. Vamos lá, eu acho que é importante a gente olhar como que o segundo B se organizou, o roteiro, com as gravações e com algumas improvisações que acabam acontecendo por necessidade, enfim. Nessa hora, eles acharam melhor trocar o ângulo e o enquadramento e dividiram o take em A, B e depois C. Isso teve que ser identificado depois no roteiro. Então isso acontece que o editor não se perca na hora de editar, então tem que ser atualizado quando acontece o improviso. Que outro desafio interessante, dessa cena pra próxima, que é a cena 5, take 3, a gente tem um áudio bem gravado. E daí? E daí, C4G? Tem a cena que eu fui na pasta, né, importei a cena 5, take 3. A cena 5, take 3, ação. Eu vou acrescentar ela aqui, em cima, primeiro. Eu vou aumentar o volume, então eu vou em áudio, aumentar o volume totalmente, tirar o barulho, né, noise reduction, pra identificar aqui direitinho os pontos. Acho que eu aumentei demais, vou deixar em 11. Agora eu enxergo aqui, ó. E daí, C4G? A áudio rosa começa a falar exatamente nesse ponto, então eu já vou trazer pra cá, diminuir a entrada. Talvez não tudo pra dar um espacinho aqui pro editor. As duas cenas eu vou abaixar o volume da primeira. Então a gente tem o áudio gravado com microfone e o áudio cru, original. P5A. Então olha como é simples. Eu tô vendo aqui, ó, cena 4, take 3, eu cortei exatamente onde aparece e onde termina. Joguei pra cima e agora eu vou importar cena 4, take 3. Essa cena aqui. Só que agora, ó, eu tenho muita edição que eu fiz lá na frente, eu tenho que tomar cuidado. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar tudo. Ver se não tem nada embaixo, dar um grupo. E pronto, agora eu não preciso me preocupar tanto, ó. E deixar a cena do tamanho correto. Que eu inseri agora. Cena 4, take 3. Ação. E eu coloco no terminal. E agora eu vou arrastar tudo aquilo pra cá. E colocar uma transição entre as duas coisas. Só que eu já sei que tem uma cena 4,5 aqui, ó. Olhares. Essa cena 4,5, olhares, eu acho que foi um improviso muito bem improvisado. Que aqui no editor a gente pode mexer na escala, talvez, em algum efeito de movimento de câmera. Outra dica legal é aqui, ó. Esse vídeo, eu vou deixar ele com o volume bem alto pra gente entender. Gravando. Cena 7, take 1, ação. Nossa, que menino exagerado. A gente deu pouco tempo de ação pra atriz interpretar. Então aqui talvez o editor precise desse momento anterior. Que tem a voz do diretor falando. Então a gente vai vir aqui no começo. Vai selecionar o objeto. Aqui em cima vai aparecer essas opções. Não, não tá aqui. Vou clicar e vai aparecer. Agulha bem no começo. Áudio. E agora eu vou mutar o vídeo. E apertar o efeito. O keyframe. Eu não sei o nome disso. Eu deveria ter marcado antes. Eu vou dar um CTRL Z no volume. E agora eu vou marcar. É aqui. Nossa. Eu tô vendo pelo nível de áudio. Eu vou com o B marcar, né. Cortar, dar um split. E agora sim eu vou retornar. Poxa, nem ia precisar fazer o que ia fazer. Eu posso simplesmente baixar o volume dessa primeira parte. É isso que a gente queria. Mas só pra... E aí a gente garante pro editor um espaço da atriz se movimentando pra uma trilha sonora. Então aqui, mais uma vez. Para de nome, né? Isso não era não. Mas... Arthur, vim aqui. Olha isso. Corta. Então eu posso... Perceber o movimento da cabeça dela aqui, ó. Tá gerado. E bem nesse movimento de cabeça, continuar quando ela já tá olhando. Gente, olha isso! Bem, uma boa dica quando você tiver finalizado, né? É enviar isso pro grupo, pra direção, pro editor principal, se você for editor principal, pra mim. Vindo aqui em exportar, dando um nome. Modelo final. Deixa eu só conferir uma coisa. Se não tem nada depois, tá? Porque senão o vídeo continua e se ele tá começando no lugar correto. Claro, assistir de novo, eu vou fazer isso agora. Vou dar, vou assistir ele inteiro pra ver se eu esqueci algum detalhe. Eu sempre esqueço algum detalhe, tá? Perdão. Eu vou exportar, vou dar o nome, aonde? Eu vou colocar aqui mesmo, em segundo B. E aqui eu vou deixar solto mesmo. Tá em 4K. O codec ótimo pra exportar pro YouTube. Frame rate, eu vou me deixar aqui 30. E é isso, ó. Meu Deus, 2 GB. Ok. E isso vai demorar. E tem que ser em 2K, ou pelo menos 1080. Tá bom? A gente tem que manter a qualidade. Ainda mais nessas transições de edita vídeo, salva. Transporta, edita de novo, né? Reedita e tudo mais. Vai comprimir de alguma forma a qualidade. Então vamos tentar exportar aí no máximo possível. Bem, ele terminou de exportar. Esse é o arquivo original, o modelo. E eu vou substituir, não. Eu vou colocar uma versão 2 aqui. Vou colocar aqui. Então eu venho em novo. Novo. Epilogy de arquivo. Eu vou achar lá no meu HD externo, onde eu salvei. Modelo. Eu vou dar o nome de modelo. Versão 1. Próximo. Versão 2. E acho que cada um pode salvar numa versão e falar o que tem dificuldade. Onde é que é pra inserir cada parte. Ou fazer um só. Então eu selecionei ele, vou abrir. Ele vai demorar um tempo aqui pra upar. Então é importante só... Vocês precisam deixar organizado o Drive como o segundo ano B fez. O ano B fez. Tá? Porque isso vai facilitar a edição. E a gente se comunicar também. É importante. Tchau. Tchau.